Olá pessoal do canal Olho da Rural Passando aqui nessa estrada Eu encontrei aqui uma espécie de maracujá Mostrar para vocês aqui A gente conhece aqui como maracujá de veado Tem vários nomes Muitos conhecem como maracujá de cobra Olha aqui O maracujá Os frutos são esses Esse aqui, por sorte, está maduro Eu vou retirar ele para não fazer a colheita da semente Tem alguns verdes ainda As flores A cor das flores maracujá Tem outros ali naquela rama Tem mais aqui nessa rama Esse maracujá Ele dá mais assim Ele enrama nas árvores Desce as galhas para baixo As ramas e produz os maracujá É muito raro a gente encontrar esse maracujá Principalmente aqui para nós Devido aos pássaros Comer muito ele E também correm não ver nem contra os pés dele Enramado lá Nas árvores lá em cima Esses aqui ainda são frutos jovens Bem novo ainda Porém pássaro não deixa Muito apreciado pelos pássaros É comestível Um fruto Bem Adocicado O formato dele Não é Esse aqui ele está maduro Tem outro Maduro aqui Algum inseto já começou a comer ele Tem um bem novinho aqui Cigalho As folhas dele são bem miúdas Algumas folhas são mais graúdas A madeira dele é a cor As folhas Essas aqui estão mais graúdas Você conhece aí Na sua região Deixe aí nos comentários O nome E De qual estado Cidade A gente não pode consumir ele muito Ele chumba Aqui está o fruto maduro Ali mais à frente Tem outro pé Tem uns também Aqui Está no ar Aqui na galha Do Cigalho Aqui está A flor dele aberta Olha que coisa mais linda A flor Vermelha Aqui tem um frutinho bem novo As folhas dele como são Durante o período da seca Ele morre essas ramas Quando choveio torna Brotar Igual o maracujá Normal da caatinga É enramado tudo aqui nessas árvores Olha Como são O pé desse maracujá Eu nunca vi Sempre vejo ele Enramado assim Nas árvores O pé De onde ele nasce no chão Nunca encontrei A flor bem Bem As folhas como são É muito apreciado Pelos Animais Não sei como Os animais não Comeu Essas ramas Está Aqui na Na estrada Bem embaixo Bem próximo do chão Aqui tem Uma Uma manga de pasto Uma manga de capim Na estrada aqui Vou estar Colhendo isso aqui Está Maduro As flores Em cima Não ainda Estão abertas Colher Para mim Produzir mudas Tentar Produzir mudas Como eu Faço Mudas De árvores É bem Cheiro bem Adocicado Tem Muita semente É bem É bem Adocicado Esse maracujá Aqui tem Um Shopping A rama dele Está ali Dentro da azar Não Não encontrei Não encontrei Nenhum Ali Aqui dentro Da azar Tive sorte De passar Aqui Encontrar Passo Ainda 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 Tem Comido Esse Ainda Tem Alguns Frutinhos Tem Mais Aqui Esse Kind Está Verde In Rot Aqui A rama A rama